Ahá! Deu play! Fez a coisa certa! Porque você está assistindo ao terceiro episódio desta série que está legal demais! O Universo Mágico dos Instrumentos Musicais! E para nós é uma honra você estar aqui! Já nos assistiu? Nós somos a Musicaria Infantil! Nesta série já foram apresentados os instrumentos O Corpo Humano e a Guitarra Elétrica! E agora, dando continuidade, vamos apresentar um instrumento Que também é usado nos shows e gravações da banda Vamos ver se você adivinha! É um instrumento de sopro, tradicionalmente feito de metal Mas ele não é da família dos metais E sim da família das madeiras Assim como a flauta e o clarinete Ele pode possuir várias cores Mas o visual mais usado é o dourado Parece ouro! Ainda na dúvida? A última dica tem a ver com dúvida Em sua forma tradicional, ele costuma ter um formato de ponto de interrogação Só que de cabeça pra baixo Vamos rimar e revelar o nome? É o saxofone! O saxofone, que é também conhecido popularmente como sax É um instrumento de sopro que foi inventado por volta de 1840 Pelo belga Adolf Sax, um grande inventor de instrumentos No episódio sobre a guitarra elétrica, nós mostramos que o som dos instrumentos de corda É produzido a partir de vibração de corda No caso do saxofone, a palheta localizada na boquilha do instrumento vibra quando o ar é soprado e o som é produzido a partir dessa vibração Tradicionalmente, a palheta é feita de madeira Hoje em dia, ela também pode ser fabricada com outros materiais Existem vários tipos de saxofone Eles variam de acordo com a tessitura Isto é, a extensão de notas que eles alcançam Que variam da mais grave para a mais aguda Do som mais grosso Para o mais fininho Em geral, os maiores serão capazes de produzir as notas mais graves Os menores, as notas mais agudas Vamos conhecer um pouco mais sobre o saxofone e um de seus parentes A flauta Essa aqui é a flauta transversal Existem vários tipos de flauta Mas a grande diferença entre ela e o saxofone É a forma de você produzir o som Que aqui é você assoprando por cima do buraquinho Que nem você pode fazer na sua casa Com uma garrafa E olha como o som dela é suave e leve Esse aqui é o saxofone Assim como na flauta Tem algumas chaves Que dependendo da forma que eu aperto Me dá um som Ou outro som Na flauta Lembra que tem aquele buraquinho que eu assopro E vem o som? No saxofone tem a boquilha E na boquilha fica presa a palheta Que geralmente é feita de madeira Então eu assopro Ela vibra E vem o som Vamos ouvir o som do saxofone Nesta música que fizemos Para apresentar este instrumento? Estava assistindo a musicais no YouTube E de repente Vi um cone sendo soprado Sonoro e dourado Lembrava de ponta a cabeça Uma interrogação Confesso que foi nessa hora Que bateu a questão O que será que é? Eu pesquisei no Google No Google No Google O cone dourado Que chamam de sax Eu pesquisei no Google No Google No Google Do saxofone Virei fã demais Estava assistindo A musicais no YouTube No YouTube E de repente Vi um cone sendo soprado Sonoro e dourado Lembrava de ponta a cabeça Uma interrogação Confesso que foi nessa hora Que bateu a questão O que será que é? Eu pesquisei no Google No Google No Google O cone dourado Que chamam de sax Eu pesquisei no Google No Google No Google Do saxofone Virei fã demais O sopro é que dá Vida a esses sons De tirar o fôlego Até do tocador Eu pesquisei no Google Eu pesquisei no Google 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 Saxofone Google Saxofone Gostou? Pesquisa aí no Google Musicaria infantil Muito obrigada Por ter ficado aqui com a gente Esperamos nos encontrar em breve Até lá! Um grande abraço! Pesquisa aí no Google Seis Pesquisa aí no Google